Faltado as nossas louvadas, a gente tem pedido muita louvada física aqui no município e realmente o Prevê tem dito que não tinha condições, que o dinheiro era pouco e o custo era muito elevado para as louvadas. Então a gente se comprometeu em lá, se reuniu com ele, a princípio era para destinar uma verba de 30 mil do deputado Manuel Mota, que disponibilizaria 30 mil reais para esta casa, a princípio era para a compra de um automota, mas depois ela já seria aplicada em pavimentação no município. Então a gente sugeriu que esses 30 mil a Prefeitura fizesse dessa contrapartida bacana, que fosse aplicada em Lombardo. Então a gente teve essa reunião com esses vereadores que o presidente citou e o presidente se comprometeu em começar a fazer as bombadas. A gente alincou lá as principais que a gente precisaria, tanto no asfalto como nas descalçadas, descalçamento. E foi isso, ele se prontificou a começar a fazer, a partir de agora, já lê, ele pretende começar a fazer as bombadas. Então assim, já no começo, a gente tem pedido, são reivindicações, são indicações desses vereadores, de todos, né, do Lombardo, e então eles comprometeu a fazer isso. Não vai usar o 30 mil, porque era repasso para cá, mas vai usar o dia da Prefeitura para aplicar isso em Lombardo. Acho que vai ser um total do quê? De quantas? Na verdade, nós achamos que 30 mil é a bombada, né? É, tem que ter uma bombada. Tem que ter uma bombada aí, a bombada no arroz todo. O custo é alto, a gente sabe. Não dá para fazer três bombadas. Mas é o custo alto para asfalto. É bom, depois o senhor pediu, o meu louco, presidente, o valor de cada bombada, gostaria? Tinha a bombada de nove mil e a bombada de seis mil. Então, é um custo parado. Isso não é a bombada, é o pessoal. A bombada para fazer nas ruas, com encalçamento, uma só questão de risa de pessoal da Secretaria de Obras para fazer esse trabalho. Então, foi essa a reunião que a gente teve lá, né? Então, era isso que eu tinha que relatar a respeito disso. Então, vou aproveitar que eu estou na palavra livre. Quero pisar aqui, presidente, da minha preocupação com aquele nosso pedido. Volto a pedir, estamos terminando o ano. Eu solicitei aqui o pedido de de copia de microfilmagem do pagamento do INSS no ano de 2012 e ainda não tive em mãos. Então, eu queria que o senhor, né? Através da nossa Secretaria ali, providenciasse o seu álcool que a gente quer ter em mãos porque nós estamos pagando. Se foi pago, a gente está pagando duplicidade. Isso não pode continuar. É, na verdade, o pessoal, microfilmagem não está na mão porque a Caixa não é uma roída. Não é desinteresse nosso. Na verdade, a hora que tiver o documento na mão, vai ser respondido, vai ser entregue. A Caixa Econômica não mandou ainda. Mas a minha preocupação, presidente, é a seguinte, é que a gente está pagando duplicidade, né? A gente tem que estancar uma hora isso, né? Se o processo foi levantado aqui, nós estávamos pagando... Não, está tudo pago e nós temos um reparcelamento da dívida. Então, nós estamos pagando duplicidade. A minha preocupação é essa. A gente está pagando duas vezes o que já foi pago, né? Fazendo mais de uma deles o que já foi pago. Então, eu queria que o senhor, né, acelerasse um pouquinho nisso, conversasse lá. Inclusive, eu tenho um votador que vai conversar novamente com o gerente da Caixa. Ah, então tá. Obrigada. Eu queria já registrar a minha água. Mais uma vez, o meu pedido para que acelere esse processo. mais básico e que acho que vai ter motivo de fotografia nisso. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Senhores vereadores, uma boa noite, maravilhadora, e toda a comunidade aqui presente. Eu também quero aqui manifestar sobre essa subvenção aqui. Deixei para comentar alguma coisa agora na palavra livre, para que não ficasse tão vazio assim, nesse momento. Eu também acho muito pouco esses nove mil reais aqui para essa associação dos animais que mexem com isso. Muito pouco mesmo. Eu creio que deveria ser pelo menos pouco. Aqui eu creio que está sendo feito um repasse aqui e cinquenta por cento do que eu estava olhando aqui, vai ser dividido isso em doze, vai ser de setecentos e quenta reais. Eu não sei a quantidade que a senhora tem de animais, onde a senhora cuida, mas não deve ser muito pouco. Acima de cinquenta. acima de cinquenta. Só para, só para esclarecer, eu posso, posso, pode? Pode, pode. Aqueles que estão por nossos cuidados, é o nosso bolso. Não entra essa subvenção aí. Essa subvenção é para todo o nosso trabalho de animais de rua. Por sinal, eu estou com um carro, que eu peguei lá na vila, eu tomava só com uma corda de pescoça, nós não estamos descansados, está em casa, está com um carro, vou levar para casa, vou cuidar, e vou tentar um muito doido. Então, vale a saudade, aqueles mais de cinquenta mil, está lá, é o nosso doido. Não sai nada dele. Então, eu quero parabenizar a senhora por esse setor de trabalho. Todos os vereadores e a comunidade aqui presente creem que estão notando que nas ruas está bem pouquinho agora, os cachorros soltos por aí. Teve uma época que o pessoal que era da barra e das regiões aqui da MESC, eles olhavam os cachorros aqui na praia. E a gente teve mais um setor de trabalho e a gente até saiu para os jornais, eu acho que eles ficaram um pouco de vergonha, então, desculpando lá para o veleiro, lá mais para o interior, na rua da Serra, ali perto da casa da fazenda do nosso presidente, a fazenda do nosso presidente é fazendeiro. Então, é que hoje está, eu quero parabenizar, a nossa cidade está com outra cara, sem aqueles animais sem tom, sem destino, muitos com problemas de doenças e tudo. Então, eu quero parabéns para a senhora, estou junto com os vereadores aqui, e no próximo ano, conversar com o prefeito, para que pelo menos dobre esse valor. E da mesma forma também, esse valor está sendo passado ali para a Associação Estrela, Sociedade Estrela, também é muito pouco, gente. Trabalho que o Barreto, vem prestando para essas famílias, para as crianças, está ali sempre cuidando, orientando, viajando, com suporte muito grande. Hoje em dia, tudo é muita despesa, muita despesa. Então, nove mil é um dinheiro, é um dinheiro mais ou menos, bom, claro que é, mas para essa finalidade, ele é muito pouco, muito pouco, e também nós vamos estar lutando no próximo ano, sobre essas, subvenções. Aqui hoje, está aqui aquela senhora lá, que é uma das representantes da Associação da Associação dos Navegantes, só que não está no momento, foi aprovado os 14.500, e espero que seja bem, bem administrado esse dinheiro, que realmente seja aplicado, para apresentar alguma coisa aqui para o nosso público, que vai estar aqui no verão, dentro da escola de vocês. Entendeu? Os parabéns para a senhora também. Obrigada. A direção não foi, que apareceu com um tipo de doença. Então, estão todos os vereadores aqui, foi, todos votaram, já havia sido votado aqui para Unidos também, 14.500 reais, é essa diferença, que eu acho assim, 14.500 para uma associação para fazer o carnaval, eu até penso que, se puder até um pouco mais, ver se um pouco mais, e 9.000 reais aí, para o seu barrete, 9.000 aí para a associação, onde eles têm aí, ter cuidado com tanto, carinho, e mais ainda não, vou de cima. Uma parte, o vereador. Pois não. Não, e é um fato assim, claro que a gente não quer desmerecer as escolas, mas é por um evento, e eles fazem o trabalho, anualmente, todo mês, eles fazem esse trabalho deles, então, é uma coisa que tem que se pensar mesmo. E são pontos diferentes, é recurso. é bem isso, então, e não, e além de saber que a gente tem que ter saúde pública, saúde pública, valeu, Então, geralmente, se tu vê, ataca no quadro dos setores, e a gente fica preocupado no seguinte, será que essas pessoas, às vezes, ganham a associação, elas gostam mesmo do que fazem, porque muitas vezes desistem do meio do caminho, é tão pouco, às vezes, a verba, o repasse, que no meio do caminho, elas desistem de fazer esse trabalho, e por falta de apoio. Então, acho que a gente tem que pensar mesmo, no ano que vem, a gente sentar com o prefeito, antes que venha os momentos para casa, para que a gente ajude, a formular esses valores, a gente sabendo do orçamento, que a gente sabe que o orçamento aumentou, o orçamento aumentou, e podia muito bem aumentar os repasses para essas associações.